Olá meu povo, bom dia! Vamos ler a Palavra de Deus! Hoje vamos terminar Abacuque, capítulo 3, são apenas três capítulos e amanhã nós já começaremos Sofonias, com nomes bem diferentes, né? Nessa reta final aqui de Antigo Testamento. Vamos a essa leitura de hoje então, de Abacuque, capítulo 3. Opa, o microfone estava aqui um pouco longe, não sei se você ouviu bem a parte inicial, creio que sim, né? Então vamos a leitura de Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, sob forma, sob a forma de canto Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos Faze-a conhecida Na tua ira, lembra-te da misericórdia Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã A sua glória cobre os céus E a terra se enche do seu louvor O seu resplendor é como a luz E raios brilham da sua mão O seu poder se esconde ali Adiante dele vai a peste E a pestilência Segue os seus passos Ele Para e faz a terra tremer Olha e sacode as nações Esmigalham-se os montes primitivos E as colinas antigas Se abatem Os caminhos de Deus são eternos Vejo as tendas de Cusã em aflição Os acampamentos da terra de Midian tremem Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de guerra? Preparas o teu arco A tua aljava está cheia de flechas Tu fendes a terra com rios Os montes te veem e se contorcem Torrentes de água passam As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz E levantam bem alto as suas mãos O sol e a lua param nas suas moradas Ao resplandecer a luz Das tuas flechas sibilantes Ao fulgor do relâmpago Da tua lança Na tua indignação marchas pela terra Na tua ira pisas as nações Tu sais para salvar o teu povo Para salvar o teu ungido Feres o chefe da casa dos ímpios Deixando-o descoberto Dos pés à cabeça Traspassas a cabeça Dos guerreiros Do inimigo Com as suas próprias lanças Os quais Como tempestade Avançam para me destruir Alegram-se como se estivessem Para devorar o pobre Em segredo Marchas Com teus cavalos Pelo mar Pela massa De grandes águas Ouvi isso E o meu íntimo Ainda que a colheita Da oliveira decepcione E os campos Não produzam mantimento Ainda que as ovelhas Desapareçam do aprisco E nos currais Não haja mais gado Mesmo assim Eu me alegro no Senhor E exulto no Deus Da minha salvação O Senhor Deus É a minha fortaleza Ele dá aos meus pés A ligeireza das corças E me faz andar Nas minhas alturas Ao mestre de canto Para instrumentos De corda Deus abençoe Cada um de vocês Nós nos vemos amanhã Na leitura Do profeta Sofonias Deus te abençoe Um ótimo dia Para você Em nome de Jesus Deus te abençoe